Que rica acessório e variedade Que novidade é essa que chegou hoje na loja Bom dia pessoal, bom dia Chegou mais modelo de garrafa Passou criança Chegou de garrafa Todos os tempos Passou criança Essa daqui do coelhinho Linda essa daí viu Aí criançada, show de bola Vou levar pro coelhinho Chegou modelo de garrafa também Olha que bonito que eu tô vendo essa novidade aí Essa aqui é A bolsinha pra você colocar A sua garrafa Também tem um local No celular né Também já tem um chaveiro, tem várias cores E tem outros Um pouco mais né gente Então é isso aí, você tem sua garrafa Agora tá aí A mulherada aí Rico acessório Cada dia que passa trazendo novidade Pra que vai apositar por qualquer um Esse cara é diferenciado Toda semana tem novidade aqui na loja Rico acessório Venha conferir Show Tchau Tchau Obrigado.